salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal estamos aqui no gta roleplay na cidade do complexo rj tomo aqui com um carro que eu achei na rua tem uma lockpick duas bandagens aqui na mão vamos ver se a gente consegue achar um corpo do chão que tenha armas ué ave peixe 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 energética é bom corda é bom caracas apresenta de um carro mas o caído aqui ó roupa cara precisa de um mundo um carro para guardar esse sistema eu tô achando uns treinos no chão aqui dos corpos vai bater quase agora que tá até bugado ó putz cara vou revistar esse aqui rapidão ó nada ó os caras brigando ali deixa eu vazar ó tem buco buco aqui hein opa ai matou 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 ai caralho quase matou velho se cuta ai matou ai matou a matou o intro aos caras gramas que eu vou r r empresas é de sacanagem cara tem uma lockpick antes que eu curra à toa vou tentar usar essa lockpick para pegar um automóvel de qualidade e lá para o sentido da praça lá quem sabe até algum automóvel ô meu parceiro mano sério que está fazendo isso o lockpick usa como aqui um dois roubei o carro na frente do cara o cara o cara o cara lá dentro peguei o carro dele cara cara peguei o carro do cara cara que isso aqui é uma nave em mano lockpick usado com sucesso onde será que desmancha esse trem mano deixa eu ver ué não tem celular não vou procurar um desmancha aqui só que é que para esse lado da praça aqui tá bugado hein rapaziada olha é porque a praça tá muito lotada velho praça aqui é muito lotado tô de gente nem carrega os trem direito eu preciso achar não desmancha aqui mano mas esse lado aqui tá foda rapaziada vocês sabe onde compra chavinha aqui milícia milícia não onde que é isso vocês sabem me dizer mais ou menos e aí eu acho que marcou f8 milícia não entendi eu ver que milícia arma desmanche lavagem e munição tem desmanche ali mesmo que eu vi escrito desmanche como assim tá só que eu vou ter que ir lá do outro lado do mundo cara o cara será que vou ter que ir lá do fim do mundo 9kb e também que esse carro que é uma bala né eu acho que é isso aí o cara parece que tem desmanche lá no café do judas tem negócio ao ir lá e nos Poxa, uma moto caída aqui Cadê o cara? Caraca, esse daqui anda, hein? Tá, vamos ver se a gente consegue ganhar uma grana com esse carro aqui Também que ele corre que nem um avião, velho Quase quatro dias por hora, que roubo Porque esse carro corre é brincadeira Rapaz, não é tão perto não, é longinho, hein? Longinho Esse pôr de sol tá show de bola Vai, meu Deus Por que tem um trem verde ali? Para, jogador NPC Por que tem um trem verde ali? Caraca, é longe, mano Tá louco Sério? Que é longe assim? Pode se machucar? Madruga Viu, hein? Tô indo por meio do nada Opa, 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 opa Ah, agora deu Bati foi tudo, rapaz Cortar um caminho então Cara, só tem um trem verde aqui Não tem mais nada, velho Ué, saí do carro Entendi O que aconteceu? Ixi Ué, eu não entendi O que é essa área verde aqui, não, hein? Ai, ai, ai Falei que eu fiquei sem carro Agora é brincadeira, hein? Entendi esse final Não tem como empurrar carro Ué, o que que é aqui, meu Deus? Merda, hein? Palhaçada Ué, rapaziada Consegui um carrinho velho aqui, hein? Consegui um carrinho verde Que eu Velho que eu perdi o RPM Carrinho do iFood, cara Ai, cara Tá de sacanagem Ué, foda, hein, mano? Você retornizou Vamos embora Voltar pra cidade agora E é chão, hein? É chão Tchau Tchau, obrigado Fui Aí, tô voltando Pra cidade É PRX Aqui, ó Esse caminhão do Sedex aqui Será que é mais rápido Que o meu carrinho? Tá aberto, pai Vamos do Sedex Não, correio Vamos de correios Agora Acelera O departamento De polícia Isso aí Vambora Tomo de vanzeira Vambora 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 Vamos chegando na cidade Até que enfim Vamos com o carro De 400 por hora Lá pro final Do Cafundé do Judas, né? Tivemos que voltar agora Qual maluco, mano O amor de Deus Vamos lá fazer nada Tivemos nada de lucro Naquele fim de mundo Opa, dinheiro sujo Ele quitou 23 mil sujo De onde que lava dinheiro Será? Vai ver Vamos, mano Onde que cara Que eu tô aonde Ali do céu Tem nada, não Tem nada, não Olha Começou a bugar Já essa bosta O cara Preciso limpar Essa grana Olha os caras Tudo roubou Foi de F Um doido no chão aqui Arma Corda Pistola tem Putz Peguei uma arma Pelo amor de Deus Até que enfim Olha os caras Quero me assaltar Aqui, ó Será que essa arma tem como usar? Tem Não tem bala Lascou que não tem bala Agora E agora? Agora Tem que achar Na onde que eu limpo Essa grana suja Aqui, velho Vamos ver se a gente consegue Depositar o dinheiro Rapaz Olha a lojinha bugada Maluco Eu, hein Bora caixa Deposita não É Não, acho que eu vou achar um banco agora que me atenda Tem que no banco central talvez, né? Lá em cima Rolou Perdeu o banco central pra cima Pra cima Aqui, rapaz Deposita Deposita 23.900 Pronto Depositei a grana Ah, cê é louco, rapaz Eita, nóis Oxi Tá, agora vamos dar mais aquele outro rolezinho pra ver se nós achamos mais alguma coisa Que velho Exiu? Caraca Ah, cê é louco, rapaz Ah, cê é louco Tá, cê é louco Dá pra ver se nós achamos mais Pra ver se nós achamos mais Onde nós achamos mais por causa da polícia ladrão detectado bora torteiro bora desceu pô desceu não vai descer não entendi não vai descer não que você quer mano tá maluco comédia eu vou correr passei matou cara sem motivo ainda esse comédia aqui ó que tem tchau obrigado é nóis tchau tchau tchau